Fala rapaziada, tranquilidade, mano, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mano, olha esse react de qualidade A gente tá metendo aqui pra vocês aqui, tô metendo essa aqui, o som você já sabe pelo título, então, vamos reagir aqui Eu quero ser surpreendido, apesar que isso não vai ser surpresa, porque o Paul, toma isso, maluco, digital mafia, corporation Vamos lá, mano, vamos lá, vamos lá, vamos lá, carga nova, entretenimento, vamos se entreter aqui, vamos entreter, vamos entreter Vamos lá, mano, Puto de Paris, Sleep Meme, Sucessagem, Produção Júlio Sousa, eita porra Ó, clipaço, vamos entreter, vamos entreter Da hora Ah, eu amo esse estilo de vídeo, mano Eu amo esse estilo de vídeo Então você vai ter que escolher seu amor, ou sou eu, ou é a vitória de peito Não adianta fazer chantagem Eu amo esse estilo de vídeo, 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 eu amo esse estilo Calcinha da Visvinho, mas eu não rendo não Se brecha tomou, mas se tomou foi porque brechou Tenho elásticos na minha bolsa, é pra guardar minhas notas, amor Tenho um alvo nas minhas costas, mas você nem de perto me acertou Ele pede, carrega minha glock e bota na minha história de amor Continua com o Antônio, se dote, não falei pra você parar, amor Fecha essa calça, porque hoje eu só quero linguada, tu viajou Eu sou uma vadia má, mas sou um bandido Eu sou uma bebê linda, mas penso igual um bandido Eu sou uma vadia má, mas sou um bandido Sou uma bebê linda, mas penso igual um bandido Adoro quebrar sua vadia, malvadeza tem estamina Me acham desagradável porque empurro sem vaselina Eu sou um homem de pômetro, que ele não volta, eu sou cafetina Piranha tá querendo cantar no meu ouvido, mas ela sempre desa... Caralho, essa vida tá mandando muito, mano Essa bandida é safada, ela não cansa de jogar na caca Desculpa amor, eu confesso, escorri a sua amiga na época no panela Me envolvi com ela só pra matar o Ted Não tenho culpa, eu sofri uma cena Não tenho assim, não tenho assim, não tenho assim mesmo Quero vocês duas, desde a época do Urquid Desde a época do MSMS, quando elas me vi pernas lendo Bandido, ela é igual mistério do senhor Armani, meu vulgo é latim Ah, eu sou uma vadia má, mas sou um bandido Ah, eu sou uma bebê linda, mas penso igual um bandido Ah, eu sou uma vadia má, mas penso igual um bandido Ah, eu sou uma bebê linda, mas penso igual um bandido Ah, eu sou uma vadia má, mas sou um bandido Ah, eu sou uma bebê linda, mas penso igual um bandido Porra Porra A porra Caralho Os cara é pica, mano Os cara é pica Caralho Que som da hora, mano Mano, curti pra caralho esse som, mano Muito da hora Muito da hora mesmo, mano Tô caçando o frame aqui Que ele vai meter o MSN aqui, mano Por que, mano? Por que que ele botou o MSN aqui, mano? Caralho O maluco meteu o MSN Da hora, mano Que da hora, mano Que mão feia, mano Que da hora, curti pra caralho o som Mano, espero que você tenha gostado Se você gostou do som assim como eu Amei esse som da hora Eu acho que ele pegou o do 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 Spinball e o Do Do Drake É... Tenho quase certeza Mano, curti demais o som Se você gostou do som assim como eu Se você curtiu do react Deixe seu like aí, mano Se inscreve Comenta aí o que você quer, mano O som que você quer O que você achou Tamo junto, mano É nóis, tamo junto Muito obrigado por você estar aqui Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Piranhas